Oi gente, meu nome é Luana, meu nome é Luana e meu canal e nosso nosso canal Tchugirls! 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 E hoje estamos aqui sem a Luay entender nada, né? Vai começar a gravar do nada! Eu tento não alcançar meus objetivos, sabe o que tá acontecendo? É uma trollagem? Eu, a Luay... Vai cair uma coisa agora na minha cabeça! Eu, a Luay, a mãe, vamos fazer o desafio do Pause aqui no Shopping Pontinho! Luana, Luana! No Shopping! Tem que ser no Shopping! Sim! Eu queria que fosse onde? Em casa! Em casa! Sim, em casa! Vamos indo! Vamos indo, galera! Eu morro atropelada, né? Não, eu morro atropelada! Pause! Pause! É até a gente despausar, tá? Despausa! Minha amore! Não para esse tempo! Agora eu começo a correr e minha bermuda cai! Ai! Sério! Olha aqui! Olha aqui! Gente, olha a Zumba! O que que tá fazendo agora? Gente, eu tô feliz porque a gente sabe... Ela disse que é a Zumba, tá? Ela usava a 38, ela tá comprando... Olha! Não cabe os carros! Olha aí! Tem que estar fazendo agora, cara! Não, cara... Eu tenho que deixar mais, Carol! Você tem que deixar mais! Olha, galera! Deixa mais então! Gente, hoje é sábado, o Shopping tá cheio! E elas querem fazer isso O tio achou que a galera é retardada Vamos na bruxinha ali Na bruxinha Dança Dança, Lu Gente, ela não vai dançar Gente, é pra gente fazer tu passar vergonha Não eu Vamos Carol, tem que usar mais de pause que eu pegar de pause pra mim Vocês acham que ela tem a cara de fazer isso? Eu sei que você não falou a pause quando eu tô assim, né? Pause Fica Carol, não abre a boca, vamos? Não, de pau Deixa Eu não sei se eu quero ficar o meu Médico Mano de pau, mano de pau Deixa eu ver o que ela tá lá atrás Manoela Gente, a gente vai ir fazendo shopping Olha Olha Não, não, não de falta Deixa na mão dela Vamos Carol Vamos Carol Tchau, Lu Carol É droga. Pausa. Anda, Luana. Tu tá trancando tudo. Luana, tu tá trancando tudo. Não, tem gente atrás. Luana, tem gente atrás querendo ir. Pausa. Tchau. Não despaula. Não despaula, não despaula lá. Tá caralho, pode? Pode? Pausa. Gente, que vergonha. Nossa, vocês são muito amados. Vou pausar de novo, Toninha. Fica aí confortada, a gente vai na loja e já voltamos. Fica aí. Vamos. Deixa eu contar uma coisa. Eu tava assim, ó. Assim com o pé. E a tia passou assim com o meu pé. Olha. Płe parou. Quase coisa. Olha um pé. Veio. Olha um pé. Pode olhar. Fica aí. Olha. Chocolate. Em nome de Paula. Obrigada. Tchau, filha. Você acha que eu sou retardada? Mais ou menos. Isso. Olha a Carol buzando aí. A Carol buzando a boa vontade. Como uma deusa. Não te preocupa que no momento tu tá passando menos deusa que ela. Fazer um exercício aqui. Fica assim, Manu. Carol vem do lado de cá. Tirar uma foto. Vamos ver as coisas pra lá. A gente já vem. Vem, Manu. Vem. Vocês tão de zoas, né? Não. Te mexe que tá pausada. Vamos lá pro fundo. Vamos lá. A gente já volta. Carol tem que fazer bem feito. Não tá ajudando a ter pena. Ah, tô olhando a promoção do Kit Kat. A Manu disse que tu tá paralisada com a promoção do Kit Kat. Vamos deixar ela aí. O Manu... Gente, é três minutos que ela tá aí parada. O pior é que você tá todo mundo saindo de perto dela. Carol! Seu! Espaudo. Nossa, eu fiquei trinta minutos parada na mesma posição. Vai ter Evanche. Tchau. tchau vai ver aqui os cadernos é que eu quero te mostrar um olha o caderno é aqui olha esse pequeno príncipe agora a gente pode fazer o que quer né pode por esse aqui ó bonito mas parece de verdade ela tá pausada né ela é forte ela não deixaria cair porque aí é problema o cara vem aqui vem cá olha só mano olha que legal aqui na promoção o caderno é de sol que legal legal e aí eu não sei o caderno de sol esse daqui é um vagal eu sei ele é rápido olha esse bicho novo é tão bonitinha tem uma toquinha caral por aí não tem uma toquinha por aí não precisa chorar ó o cuti cuti tá aqui é que ela vai sentir frio é ó nem tem jeito americano é verdade é bem legal né é isso é muito bonita vamos ver se a gente acha mais um alguma coisa não é luana sem ser luana né que vergonha todo mundo vamos embora vamos pra casa não tá tão legal aqui poxa mas não veio aqui pra ficar com a gente tu quer ir pra casa só faltava não não sim senhora sim senhora pode ficar aí sim senhora pode ficar aí sim senhora pode ficar aí isso só um pouquinho vai dar nada tu é bem novinho tem nada que vai dar coisa vamos ver se tem algum DVD legal que a Lu ia gostar sabe que eu não posso ir embora sem comprar alguma coisa pra Lu vem Manu vem Manu eu tô bem novinho vou ver se tem algum DVD alguma coisa eu tô vindo de um cachorro quer eu tô vindo de um cachorro ó agora a gente falta o labirinho pra ela ó ela vem gente deixa ela tá livre tá livre O guarda-bola foi vocês que pegaram. O guarda-bola foi fechado. O que é isso? 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 Nossa, meu. O que é isso? Lu, o pior é que tem a pessoa pra fazer esse desafio. O que é isso? Sim, todo mundo vai te acertar. Eu disse que ele tava fazendo amizade lá. As pessoas passavam porque riam e tudo. O que é isso? Eu fui no meu galo. Mas eu não tenho a coisa. Olha. Ah, não. A gente tá com muito entrativa E eu preciso estar muito perto E nesse estado de maçãs de Gófora, pra mim É? 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 É, é? 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 Pode ficar o Zé, cara. Pode. Carolina! Calma! Calma! Pode assistir o seu gráfico. Vai, Manu! Tudo bem? Minha almox também. Minha, Manu. Despausa. Obrigada. Pausa. 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 A porta vai fechar, vai que está prendendo. Vamos lá. Vamos lá. Despausa. Despausa? Despausa? Ela vai gostando. Gente, não gravou, mas eu dei pausa nela. Pausa. Por favor, é o último, né? Sim, agora a gente vai pra cá. Gente, esse foi o vídeo. Está meio escuro porque, tipo, está à noite já. Espero que tenham gostado. Eu amei. Eu passei muita vergonha. Todo mundo passado ficava rindo de mim. Mas vai ter revanche, não se preocupem. Então é isso. Se vocês querem mais tipos de vídeo desse jeito, faz com a Carol. Deixa o seu like. Deixe seu comentário aqui, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.